Um vídeo onde aparece um helicóptero tentando pousar em um pir nas proximidades de uma pousada em Porto Belo repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um helicóptero plotado com a logo da van tentando realizar a manobra. Um processo administrativo para apurar se houve irregularidades na tentativa de pouso no local que fica na Baía do Caixa d'Aço foi iniciado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Se for confirmado que houve imprudência na ação, o responsável poderá ser penalizado. A aeronave usada é de uma empresa que faz serviços náuticos. No entanto, é utilizada por outra empresa que presta serviços aéreos especializados. Quem operava o helicóptero era o piloto de Balneário Camboriú, José Viana. Apesar da tentativa de pouso ter sido feita perto de banhistas e de embarcações, ninguém ficou ferido. Viana relatou que foi buscar o filho. Em uma das tentativas, aparece um homem tentando abrir a porta, mas o helicóptero decola em seguida. Ainda de acordo com Viana, o vento dificultou o pouso e, por conta disso, ele foi para outro lugar. Ele ainda afirma que não colocou as pessoas no local em risco. Nas redes sociais, a pousada diz que é comum helicópteros descerem no pier. A ANAC diz que o pouso é permitido em certos casos. O piloto alega que ainda não recebeu a abertura do processo administrativo. Em nota, a Havan esclarece que possui três helicópteros e o helicóptero visto no vídeo não pertence à frota da empresa. A aeronave usa um heliponto em um terreno de propriedade da Havan e, em troca, possui a logo como uma forma de publicidade.